Olá, meu nome é Catiussi, eu falo de Goiânia, eu sou aluna da Naira da segunda turma do ensino do Piano em Grupo. Esse curso pra mim tem sido fundamental, é um curso fantástico, sensacional, porque tem me ajudado muito na minha atual área que eu estou trabalhando. Eu trabalho hoje no ITEGO em Artes Basileiro França, aqui em Goiânia, e esse ano abriu o curso de Piano em Grupo na nossa instituição, o que antes era individual. E assim, a gente não tinha muito conhecimento e com esse curso da Naira eu pude ter uma outra visão do que era o ensino do Piano em Grupo, que eu tive acesso a materiais específicos, aprendi muito mesmo. E não só na nossa escola específica também, assim como também nas minhas aulas particulares, tem me ajudado muito, porque antes eu trabalhava somente com um aluno e hoje eu consigo trabalhar com uma turma de mais alunos de teclado, no caso. Então assim, abriu o meu ramo de trabalho, abriu novas possibilidades pra mim de ensinar, me deu uma outra visão. Enfim, mudou completamente a minha vida como professora do instrumento, tanto do Piano, e eu também aplico muito o que ela ensina no Piano no teclado também. Então assim, pra mim tem sido o diferencial na minha vida. Espero que vocês gostem do curso, quem não entrou no curso ainda, aconselho a entrar, é um curso fenomenal, você não vai se arrepender, eu te garanto disso. A gente só tem o que aprender com a Naira e também com os nossos colegas, né? Afinal de contas, é uma troca de informação constante, tanto entre nós, colegas de trabalho, como com a Naira também. Sempre disposta a nos ajudar, pelo menos em tudo que eu precisei, pedi pra Naira, a Naira sempre me ajudou, ou colegas, troca de informações, ajudas, dúvidas, enfim. É um curso, sim, que vai te ajudar pra vida inteira. Agradeço a todos, um grande abraço e fico com Deus!